Olá galera, vamos começando mais um vídeo aqui no The Dragon. Eu sou o Tom Branco e você está assistindo o Bravo News. E o Bravo News de hoje é que Mansão Karlov naufragou. Tá só aqui... A gente vai falar como é que essa coleção flopou bizarramente. Como é que o preço da Player Booster Box já despencou absurdamente no mercado norte-americano. Tá assim, Brasil, mundo inteiro e tudo mais. A gente vai dar detalhes aqui, vou falar dos preços da coleção. Né, semanazinha de carnaval, tô branzinho, tiro aquele descanso, que não descansou na verdade. Na verdade, eu aproveitei para produzir as gameplays do canal do Nerdola Bravo. Mais ou menos descansar um pouco, mas muitas outras coisas andei fazendo. Mas aí, dá aquela folguinha para a gente também trazer conteúdos interessantes. E falo para vocês, tem bastante coisa para a gente falar durante a semana. Porque teve muitos challengers de Pioneer, de Modern, outros eventos como a NSR também, para a gente falar e falando dos impactos da coleção. Mas hoje eu vou focar um pouquinho mais na questão financeira aí. E fazer alguns diagnósticos, né? Fazer o diagnóstico de como a coleção, né? Tá se comportando, né? E a partir daí a gente entender que vai ter alguma melhoria ou não. Sendo sincero, já adianta se você quiser opinião final minha, eu acredito que não. Acredito que Karlov é uma coleção que flopou hard. E não sei que ocorra algum milagre de interação com ela, ela já era. Entendeu? Vai ser box que depois vai acabar sendo vendida mais barata. E as pessoas, eu vou te falar, a própria temática da coleção não gerou muito hype. As pessoas não teve uma recepção muito boa no mercado. Fora que para piorar, a Playbooster Box é muito mais cara, né? E vejo já as pessoas falando até da coleção dos cowboys. Entendeu? Então tem gente já muito mais animada esperando a coleção dos cowboys do que comprar alguma coisa de Karlov. Eu fiz pré-release na loja ontem, né? Inclusive preencheu todas as vagas, foi bem legal, né? Mas, assim, a coleção não é ruim, mas de pré-release, sei lá, eu vi gente falando muito mal e tal, mas... Eu senti que faltam uns punts na coleção. Isso eu senti. Né? E pelo menos por construir o disfarce em que é o Morph com o Plus, é maneiro, né? Mas é uma coleção que de forma geral você vê que não ficou boa. Não ficou boa. O meu prognóstico inicial, enfim, eu tinha falado muito parecido com a nova capena, mas eu acho que o reflexo dela vai ser pior justamente por causa do custo dela, né? Mas eu vou falar nisso, antes disso não deixe de se inscrever no canal, dar o joinha, clica no sininho pra receber notificações do vídeo. E também entra no site da eldredragobrasil.com.br pra ver meu acervo maravilhoso e também ver a padrinha do canal, porque tem muitas vantagens. Inclusive só os padrinhos do canal estão tendo acesso à pré-order dos kits, né? Dos decks de Fallout. Pois é. E aí se você não é padrinho do canal, você não vai comprar barato o kit de Fallout. Só lamento. Compra, vai ter que comprar, por isso que a galera estiver falando aí. Tem jeito, né? E vamos lá ao recado do patrocinador e aí sim eu faço a análise. E aí, já conhece o canal de gameplays do Torbran? É o Nerdola Brabo. Tem gameplays de jogos antigos clássicos como o Tajoncic, Doom e até mods pra Doom. Assim como novidades como o Baldus Gate 3. Entra lá, youtube.com barra arroba nerdolabrabo e venha fazer parte da família. Então vamos lá galera, vamos analisar aí essa coleção que só despenca, só deixa a pessoa aí desgostosa da vida, né? Mas o Galove não tá realmente performando muito bem, né? Você já viu com o preço das singles em TCG mid? Não tô nem falando do low, tô falando de mid. Já tá em 294 e eu vou te falar, hein? A chance de bater 250 dólares é real, né? E assim, até antes da gente falar de preço específico da carta, sustentabilidade dela de algumas cartas, Vou te destacar aqui, ó, olha como é que o preço da Player Booster Box lá fora tá despencando, tá? Porque o preço que tava médio, inclusive o lançamento, essas coisas, a caixa chegou a tá 140, 150 dólares. O Professor, da Tolaria Academy lá, abriu a Booster Box e que ele, o preço que ele botou lá era 140 dólares, sendo que lá a loja local tava até mais cara o que ele falou, e ele abriu 60 dólares. Foi a primeira vez que eu vi uma Booster Box que não só era tão ruim, que ele simplesmente se recusou a querer abrir outra. Pra vocês terem uma ideia, né? E assim, as pessoas estão evitando a coleção, né? Tem gente que especula, ah, mas aí porque a pessoa não tá abrindo o Booster Box, essas cartas vão tender a ficar caras. Só que eu vou falar pra vocês, ó, talvez não, porque a caixa ali já caiu pra 100 dólares, pode ser que caia mais, a gente não sabe se de repente a Wizards dá uma louca e começa a fazer pela Amazon Square a caixa no preço promocional ridículo, né? Sempre que rola aquele desespero dos caras a fazerem, até porque eles estão metendo a mão, né? A gente tá ganhando muito em cima disso aí, né? E aí, como vocês veem, isso aqui é mudança agora, final de semana, né? Isso aqui já é o... você vê que uma empresa como a Card Kingdom já tá com medo que justamente a empresa como a Wizards comece a desovar isso aí em cima da galera, né? Agora vamos lá. O problema dessa coleção, gente, que eu falo é o seguinte, ela ainda tá com preço muito artificial, né? E assim, boa parte das cartas que estão aí, elas não tão jogando fora de standard, né? A carta talvez que tenha mais destaque, a única, tá? Mas vamos falar assim, que realmente tá jogando fora de standard, é essa. Que até achei que não ia fazer tanto... que ia fazer graça com o Sea of Dracos, a gente até falou aqui que eu imaginei que a carta fosse carecer, que a interação era forte. Mas achei que não era a carta tão boa assim. Mas aí eu tenho que dar mão pra amatória, a carta tá performando bem, mas o que faz essa carta realmente estar sendo utilizada é por causa do Sea of Dracos. Ah, tudo bem, pode dar pitch lá pro elemental, né? Pra poder fazer o Convoke de graça e tal. Mas, cara, o motivo maior, você pode ver, os dois decks que estão jogando com ela, que é o Domain e o Rhinos, que tá fazendo, justamente puxando ela, é por causa do Sea of Draco. Tá? Porque, ah, pô, beleza, Layline Bind, tu faz por um ano e tal, pô, beleza, sabe? Mas a única coisa que faz realmente a carta tá performando muito bem é o Sea of Draco, porque a interação é muito forte, tá? Até que o Sea of Draco encareceu bastante. Agora, por outro lado, vamos falar uma coisa, tá? Porque já vem gente emocionada falando que vai banir, vai banir. Cara, não tem nada que aponte que possa banir ou querer banir isso. Nada! 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 Você pega os challenges que tiveram no Modern, inclusive, final de semana, o deck faz top 8. Mas, tipo, igual, pô, fez um Domain top 8, um Rhinos top 8, e os outros 6 decks nem levam a carta, tá? É, fora do Modern, vamos falar, vamos separar o jogo do trio, porque olha só. Ah, mas Monogreen Devotion, os caras tão jogando com a cara, mas Monogreen Devotion não topou nada de relevante. Nada! Nem top 32. O deck não existe mais nos tornais de impacto, tá? Ah, mas fez 5, meu irmão, os 5-0 de liga, não tem, não dá pra usar isso de referência, mano. Porque aí o cara faz 5-0 lá na liga, e o cara não consegue fazer nem top 32 no Challenger. Que aí o deck não existe, o deck só existe na groselha. O que joga, o que tem de referência e impacto da carta, é só nesses decks do Modern, especificamente esse. Não é também qualquer deck. Porque, pra vocês terem uma ideia, o Forkola Onaph, que talvez seria o deck que poderia utilizar dela, não usa. Não usa. Não usa. E olha que ele tem os elementais. Aí você fala, ah, pô, mas... Ah, não, mas a leyline é pra pitch de elemental, por isso que a galera... Irmão, porra, olha o Onaph, é cheio de elemental e não usa. A carta não joga no deck. Porra, o cara ficou em segundo lugar lá no Challenger e não usou a carta. E não, tu olha pra lista e fala, pra quê, meu zá? Ela usa o deck e, porra, tu vai poder realmente otimizar a qualidade dela. Que aí, porra, é o principal, pra fazer a jogada do Cinho. E aí, você tem cartas que você pode, tipo, o Cavu Territorial, que descarta ela, compra cartinhas. E os elementais que tu pode, simplesmente, usá-la de combustível pra poder fazer os efeitos dos elementais. Né? É isso. Basicamente, isso. Ponto. Carta... E a carta que tá mais jogando fora de standards. Fora isso, meu irmão. Os terrenos. Tá? Porque a galera, cumprindo essa semana, a pessoa, ah, porra, não, caralho, tá vendo? O terreno é muito bom, não sei o quê. Não, cara. Tá jogando, ah, você pega, pegou a primeira semana, surgiu até vários decks aí, teve challenge, surgiu com uma cópia, ali, morre com uma cópia, pá. Já tá sumindo. Você pega o, pegou os challenges desse final de semana, já não tinha deck com elas mais. Tá? Com as lentes de surveio. Né? Aí vai aparecer, aparece um, com uma... Isso veio. Aí você pega no pioneiro. Pioneiro, elas não tão jogando pioneiro, quer dizer, pra dizer que não tá jogando. Tá topando. Tá? Mas assim, do tipo, você pega aí, ó. Não tô falando o número exato. Tô só botando um exemplo. O W Control. 20 listas de W Control que fizeram topar no final de semana. Seja no NSR, né? Seja no... Nos challenges. Aí de 20 o W, um usou duas cópias, duas ou três cópias da lente com surveio. Então, tipo, especificamente, é a standard e, eventualmente, algumas listas com duas cores. E não é todo mundo que tá usando. Algumas pessoas usam uma cópia. Ponto. Ah, mas faz uma... Agora... Mentira. Mentira. Aí é discurso emocionado. Pode até melhorar uma situaçãozinha, mas não é o impacto. Você vai dizer, caraca, o deck agora melhorou absurdamente. Mentira. Tá? É mentira. Ponto. Tá? A realidade é a... A carta joga, mas é o volante. Tá? A única carta que tem protagonismo fora do standard até agora, Leilardo Guilty Pack. Aí você vai dizer, aí o Crypto Coast, que por sinal já caiu pra caralho de preço, né? Joga. Joga Pioneer. Joga uma cópia no Hammer Time, que nos últimos Challengers nem apareceu no Top 8. Mas joga. Pelo menos não é ruim a carta. Tá? Teve... No Standard, ou no Pioneer, eu acho que foi no Standard, que tem um Dimir que tá levando umas três cópia, uma coisa assim. Mas enfim. Mas é aquilo, cara. A carta é legal, boa. 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 Mas... Não tá absurda. O Charme até agora também é a carta que eu acho muito boa, mas até agora também não tem absurdamente performado. War Leader Cow. É um dos baralho do standard, isso que é importante destacar, do standard, que é o Boros Convoco, que tá performando bem. Só que tem um problema. Só que tem um problema. Qual o problema? Que essa carta aqui talvez a gente podia se destacar principal da coleção pro Standard, tá? Vai sair a temporada Standard. Muita gente vai querer passar cartas do teu standard pra poder jogar na temporada, jogar Pioneer, jogar Moda, aquela coisa toda. Isso não vai sustentar valor. Talvez pode ser que depois da próxima temporada, próxima da temporada, volte a valorizar. Agora, eu não consigo, até que no Brasil ela tá tendendo a ficar mais cara do que lá fora, né? Então, tipo assim, essa carta é muito boa, mas é uma carta que não tá jogando fora do standard. Isso é complicado, porque tipo, como eu falei, o standard, se não tá na temporada do standard, as pessoas não investem. Esse que é o problema. Tá? É diferente porque, pô, pô, é porque assim, o problema do standard tem o lance da rotação. Os outros formatos não tem rotação. Então, às vezes o cara fecha o deck e ele não liga se depois sair da temporada ou não, porque o deck não rotaciona. Agora, o standard tem esse problema. Aí, se tu vai ver os preços da coleção, olha lá, deu ney. Muito pouquinho, assim, aparecendo. Pioneero. Pouquinho. Pouquíssimas listas. Torneio de impacto. Leilai, gente, até agora coisa e tal, beleza. Massacre, não joga, mano. Só joga standards. Só joga standards. E mesmo assim, nem... Tem show dread ainda no standards, ué. A carta, acho que ela tá com mais memória de valor, talvez, aí, tal. O próprio bichão aqui, que eu gosto dele, até agora nada. Tá mole. Tá pau mole ele até agora, essa porra. Não vi lista nenhuma de destaque dele, não. E olha que eu gosto dessa carta. E essa carta aqui, a gente não pré-realizou. Então, ela deu umas porradas esquisitas. Essa carta esquisita, não sei lá, não. Agora, eu vou dar carta até agora, ela não tá. Tá pau mole. Esses lands aqui, cara. Aí, olha só. O problema todo é o seguinte, dessas lands. Em cada player booster box, vem pelo menos seis das delas. Pelo menos seis. Peraí que eu vou ter que atender o negócio aqui. Rapidinho. Já volto rapidão. Alô? Pô, o quadro aqui é uma aniversário que eu vou lá. Pede pra ele subir aqui. Acabar o vídeo aqui. O problema é que não marquei nada, a pessoa veio. Mas, vamos lá. Então, só pra acabar aqui rápido. Então, assim, esses terrenos, é aquela coisa. Se a caixa baratear muito pra pessoa comprar, esses terrenos caem de preço rápido. Absurdamente rápido. Porque eles são muito piores do que lands, tipo, trail lands, shop lands, negócio todo. Eles não tem, assim, espaço pra ficar jogando muito. Porque não tem, não joga quase no modern, joga uma cópia em alguns decks de modern. Eles não são ruins, vamos lá. Eles não são coisa... Aí que tá o problema. Não é terreno, desde que a gente fala, né? Não é terreno pra valer 50 reais. É terreno pra valer 10. E talvez alguns ficaram, como a gente tinha falado, né? Por causa de, eventualmente, tipo, azul e vermelho, azul e preto que tá aí. Mas é isso aí, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. E... Deixa a opinião que vocês estão achando de Karlov, aquela coisa toda. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho